Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Sem tempo para explicações, nós iremos enfrentar o Hoggles O segundo boss do Infinite Inferno Que vocês já devem conhecer ele muito por essa barriga dele E... Esse aqui é o Yo-Kai que nós encontramos, nós vai gostar mais Se lembra dele? Nós ajudamos o dono da loja do Tarmin's War e tudo mais É claro que eu me lembro dele, Whisper Tínhamos que correr por todo lugar para melhorar o seu Yo-Kai Watch Tivemos até que encontrar a... Queca do Mr. Goodsight Que aquele Yo-Kai estava vestindo Me pergunte se é aquele dono da loja, a gente está usando ela Tenta não pensar nisso Tipo, nunca mais Cara, o Nate literalmente não tem a menor expressão facial Bom, eu acho que isso é característico qualquer protagonista de RPG japonês Mas, bom Vamos começar com os seus Ultimates E assim já começaram essa batalha com muitos estilos Uh, já revelamos um zumbigo Ok, mais fácil do que eu esperava Então, olha o que está o Snake nele Eu não sei o quão rápido vai ser essa batalha Ahn... Nosso dano de Soultimates está dando praticamente o mesmo dano que um auto-ataque Eu não estou reclamando, na verdade Nosso auto-ataque está dando muito dano, mais do que eu esperado Porém, do mesmo jeito que essa batalha pode ser um pouco rápida demais Nós podemos morrer muito rapidamente Eu não acredito que esteja o caso Já que nós estamos bem fortes e... É isso que a gente vai ver agora A Blizzaria... Nossa, ela quase morreu Tudo bem Eu acho que estamos seguros Ele ainda não usou o seu Soul Ultimate Beleza, agora é o momento que a gente tem que temer Shiny Snow Drift Talvez isso consiga dar um bom dano enquanto ele está caído Beleza Ainda deu um crítico Nossa, boa, Blizzaria Eu vou te curar porque... Oh, meu Deus Oh, Protherby Boyle Ainda bem que eu consegui a tempo trocar para a minha linha de defesa Por favor, pessoal Aguente firme A minha maior preocupação aqui é o Smooth Ahn... Aqui, ele está bem Ele está bem A não ser que ele tome algum dano, tipo, muito alto agora E eu não consigo curar a tempo Não, nós conseguimos usar o Soul Ultimate Se ele não entrou em modo de guarda Então nós estamos bem Ahn... Tudo bem Melhorei um pouco da minha... Nossa, na verdade o ponto aumentou mais do que eu esperava da nossa vida Ahn... Nesse caso eu vou aumentar agora a vida do Shogun Porque ele é a estrela daqui E eu não posso deixar de jeito nenhum com que ele morra E vamos apenas atacar eles Ahn... A Blizzaria, eu não quero que ela tome muito dano Já que ela está super vulnerável E eu vou aproveitar e usar o Soul Ultimate do Berenian Que é muito legal Oh shit Ainda bem que a Blizzaria não estava aqui na hora Nice to betcha Talvez você consiga fazer alguma coisa Berenian Talvez revelar o umbigo dele Não Hum... Tudo bem É... Tudo bem pra mim Eu estou conseguindo dar muito dano Mesmo com ele bloqueando o umbigo Que é ótimo Mas, por outro lado Hum... O problema de eu não estar com a Blizzaria aqui É que eu não vou carregar tão rápido o Soul Ultimate dela Mas, o do Venom Ele carrega muito, muito, muito rápido Por essa serabilidade especial dele Então, mais uma vez A segunda nessa batalha Vocês vão presenciar O Octosnake Que não deu muito dano Droga Ele estava um monte de guarda Então, não tinha onde eu atacar ele De qualquer jeito Nós estamos bem Nós estamos em uma ótima situação Ele está quase chegando na metade da vida Oxi É... Ainda bem que eu estava com a minha linha de defesa Eu vou usar o Soul Ultimate do Dragon Lord Só porque eu posso Eu... Realmente estou bem seguro nessa batalha Ela consegue ser mais fácil do que a batalha contra o Hydra E... Mais rápida até Porque nós... Enfim, damos dano a todo momento da batalha Não temos que fazer alguma coisa pra dar o dano nele Mas, bem... Agora que ele tomou... Já está na metade da vida, literalmente Eu acho que eu posso trocar Para a minha linha de ataque Então... Esperar que aqui um deles consiga o Soul Ultimate Vamos lá, Shogunen Você está quase lá Deu um ataque Ainda não Vamos... Ok Agora que ele está com o Soul Ultimate Eu vou usar Talvez revelar assim o mobigo dele Cara... Ele não está revelando assim Oh, shit Não Droga Ok Vendo que você está bem, né? Espero que sim Shogunen Vinga ele Use o seu Soul Ultimate E talvez acerte um crítico Eu espero que sim Ah, meu Deus Ele está com pouca vida Ah... Voltei de do Venac Bonito Blade Talvez isso Consiga revelar o ombigo dele Eu não sei Oh, shit É legal É melhor eu curar o Shogunen O Venac também não está na das melhores situações Então eu vou deixar o Smooth aqui Até eu poder curar ele E aproveitar o bônus da tribo do Charme Eu não tenho usado isso muito aqui no Infinite Infernal Aliás, desde que eu zerei o jogo E até um pouco antes Eu não estava usando os boosts de tribo Porque eu simplesmente queria ter a composição mais forte de todos no time E não colocar bônus de tribo Por mais que eu deveria Isso aumentaria o meu dano, talvez Mas... É... Não sei lá Não sei mais do que eu estou falando Eu deveria simplesmente focar nesse cara E tentar fazer ele revelar essa porcaria de umbigo Que por mais que eu esteja dando crítico Não está dando certo Vendo aqui Era melhor eu ter te curado Antes de usar esse Soul Ultimate Porque... Olha, shit Se você morrer Você seria o nosso fim E caramba, cara Esse cara está sendo difícil Eu estou conseguindo dar bastante dano Mesmo com ele bloqueando, mas... Oh... Eu acabei de perceber Que eu não estava focando Onde eu deveria focar Ah... Upsi... Ah... Eu deveria focar na cabeça dele Para então poder fazer ele revelar o umbigo Assim... Oh... Shit Velocco, você não está muito bem Mas... Eu não estou nem aí Vamos só aumentar o seu... Um pouco do seu HP E... Ai, meu Deus Eu não acredito que eu perdi todo esse tempo Focando o umbigo Ao invés da cabeça Na verdade, eu não estava focando nada Mas, enfim Agora nós revelamos o umbigo Não me perguntem o que eu estava pensando Eu simplesmente estava lutando Me divertindo um pouco nessa batalha Porque a gente estava dando dano de qualquer jeito Mas... O Venok... Ok Ele está bem A Blizzard também não está muito... Ai, droga Vocês estão bem, né? Eu vou usar o seu... O seu Ultimate Venok Aliás, eu vou aumentar o seu Soul Matter Para então poder usar o seu Ultimate Eu espero que vocês estejam bem Aliás, ele está em modo de guarda Então... Ok Esse é o momento perfeito Para usar o seu Ultimate do Venok E o crítico da Blizzard Nossa, ela conseguiu substituir muito bem o Comend Oh, não Próximo do Me Boy Eu tenho que trocar logo para a minha linha de defesa Imediatamente Venok... Ok Conseguimos Entrou em uma boa situação aqui Numa ótima situação Ele vai revelar de novo o umbigo depois Ou talvez eu consiga derrotar ele sem sequer revelar o umbigo Mas... A minha linha de defesa é mais do que o suficiente Para aumentar o seu Ultimate dele Eu diria que a batalha já acabou Mas vamos focar na cabeça dele de qualquer jeito Nossa, cara Eu não acredito que eu perdi cerca de... Eu sei lá Quatro minutos focando nele inteiro Ao invés de focar na cabeça E acabar com essa batalha muito mais rápido Por mais que os episódios vão ser bem mais rápidos agora Já que eu quero focar em um boss por episódio E alguns deles podem ser tão fáceis quanto esse E falando em fácil Ele mostrou mais uma vez o umbigo Que vai nos dar a chance perfeita para acabar com essa batalha Então... Venok... Aliás, talvez eu nem precise do soltimento do Venok Eu acho que só o ataque básico... É... O Voltage já acabou com ele Ah... Oh... Wait... Não! Ok... Qualquer um... Shonen... Better than Venok... Alguém? Ah... Ok Valeu, Venok E assim senhoras e senhores Nós acabamos com o segundo boss do Infinite Inferno Hoggles A versão pintada de roxo... Ah... Roxo escuro... Eu não sei... Ah... Enfim... Ah... O que que eu tô falando de coisas aqui? Bom... Agora... Eu... Poderia simplesmente terminar o episódio por aqui Na verdade eu deveria fazer isso Mas como as coisas estão indo rápido demais Eu... Quero pelo menos fazer um episódio com mais de 10 minutos Talvez cerca de 15 Pelo menos no mínimo Ah... Eu acho que seria muito tedioso um episódio curto Então... Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a batalha E então o caminho até o próximo boss Em cada episódio de boss fight Tá legal? Eu espero que isso seja do agrado a todos vocês Por mais que vai ser tudo muito rápido E... Aham... Eu consegui exatamente o que eu queria Uma batalha pra deixar o episódio um pouquinho mais longo E não muito tedioso Não que seja interessante assistir Nós derrotarmos alguns tangloons Mas... É... Pelo menos eu posso continuar falando aqui E... Deixando pra acessar vocês com o meu comentário Sem sentido Bom... Aham... Eu tenho percebido Uma melhora Significativa Nas visualizações de Yokai Watch Eu tô muito satisfeito com isso Porque o início da série foi Foi... Desanimador Muito na minha opinião Porque eu recebi Muita visualização no primeiro episódio E em seguida Simplesmente todo mundo sumiu Porque ninguém gostou do estilo do jogo O que é... É... Afinal... É um jogo muito diferente do que eu estava trazendo antes E... É normal as visualizações diminuírem E o público mudar Mas... É... Eu tô finalmente encontrando o meu público de Yokai Watch aqui E eu espero não decepcionar vocês Eu tô tentando fazer o máximo possível Pra responder todas as dúvidas de vocês Nos comentários Então se você tiver alguma ainda Quanto a série Quanto a Yokai Watch Quanto a minha vida Quanto ao meu canal Apenas diga E eu vou estar respondendo vocês Na medida do possível Eu sempre respondo todos os comentários Porque eu simplesmente gosto de ler os comentários E... Eu acho que essa é uma parte muito importante Do... Do que eu faço Porque... Eu quero manter uma comunidade O mais próximo possível Independente do jogo que for Então... Ei, se vocês gostam dos meus vídeos Por minha causa E não dos jogos Muito... Ah, não Eu não acredito É sério que... Hum... Ok... Eu estou começando a perceber um padrão Por aqui Talvez... Entre cada level Do Infinite Infernal Eu tenha um Terror Time Uh, vou pegar essa caixa aqui Eu tenho... Um level diferente A cada level do Infinite Infernal Eu tenha... Um Terror Time Ai meu Deus Droga Ele me viu É, na verdade Eu já estava esperando por isso Porque eu estava olhando para o mapa Mas... Isso era intencional Era tudo que eu podia fazer Quando eu peguei aquela caixa O número de Yokais Que iriam me alertar Estavam maiores Mas... Ei... Eu já sabia onde estava esse portal Porque nós já estivemos Nesse Terror Time Onde o portal nasceu aqui Vou até aproveitar e pegar essa caixa Se aquele Onion andasse Enquanto a gente abre a caixa Isso seria muito ridículo Mas por sorte Nós estamos seguros E agora saímos do Terror Time É Não foi tão terror assim Mas... Estamos vivos Isso que importa Continuaremos assim A exploração para o Infinite Infernal Ahm... Então, como eu estava dizendo Muito obrigado por vocês gostarem Os meus vídeos Oh shit Como eu ia dizendo Muito obrigado por gostar Desse vídeo Deixe seu like Isso me ajudaria demais E eu vejo vocês No próximo episódio De Yokai Watch E eu vejo vocês